Várias entidades como a Copel, Unimed, Secretaria de Educação, Atletas de Futebol Americano e Associações de Moradores do Jardim Cidade Alta e Araucária participaram no último sábado da caminhada ecológica que conseguiu reunir 120 pessoas. A mobilização tem como objetivo fazer a retirada de materiais que possam ser criadouro do mosquito transmissor da dengue. A ação foi realizada em dezenas de bairros e pouca participação da população. Foram recolhidos 310 sacos de lixo de 100 litros. Os números não diminuem. Ao contrário, a dengue continua fazendo vítimas em Campo Morão. O mais preocupante é que a população não está ajudando em fazer aquilo que é o cuidado com o lugar onde moramos. Nós fizemos a última caminhada ecológica agora nesse último sábado. Fizemos o trabalho dentro das localidades em que teve bastante casos de dengue comprovado e tiramos aí uma quantia bastante grande de lixo reciclável. Lixo esse que já foi apontado como, em primeiro lugar, infestação de mosquito da dengue. Tiramos 120 sacos de lixo de 100 litros e tivemos uma participação de 320 pessoas nessa caminhada que nós fizemos. Quais são as localidades que foram feitas nesse último final de semana? Olha, nós fizemos Coapar, fizemos Alvorada, Pio 12, Isabel, Paulista, Parigô, Nossa Senhora Aparecida, dentre outras, né? Nova, nós temos recebido algumas críticas e algumas sugestões. Por que a maioria da população não participa? Só vocês que participam. Ou seja, em uma população de quase 100 mil habitantes, 120 pessoas estão. E onde é que está a população ajudando? Seria uma falta de interesse mesmo da própria população. Nós temos algumas associações que trabalham nessas nossas caminhadas ecológicas e a gente percebe um índice muito pequeno de pessoas. Então, a caminhada ecológica é uma atividade criada pelo governo federal para servir de espelho para a população, né? Para que a população participe mais. Mas, infelizmente, a população tem participado cada vez menos dessas nossas caminhadas que nós temos feito. Agora, saiu o levantamento do Lira, né? Que é o levantamento, principalmente nessa relação de números que nós temos. Por exemplo, o Centro 1 ainda continua com bastante crítico com a situação, esse levantamento? Então, nesse último Lira que nós fizemos, nós tivemos um índice de 6,66. O índice considerado alto, né? Apesar que o último índice foi de 11, alguma coisa. Diminuímos aí 4%, mas ainda é considerado alto. E desse índice nós tivemos o Centro com 20,69 de infestação de mosquito. São aquelas casas que tem a parte de trás, por exemplo, estão prédios que a parte de trás acabam alguém jogando lixo e acumulando água. Uma grande quantidade de fachada bonita na frente, né? E no fundo, cheio de lixo reciclável. Nós estamos na época do calor ainda, está fazendo muito calor. E tivemos bastante chuva e aquela água fica ali parada e acaba desenvolvendo o mosquito da dengue. Então, tem que chamar a atenção do pessoal, fundo de loja, principalmente, para se cuidar muito nesse contexto. Nova, casos confirmados de dengue em Campo Mourão? Nós temos hoje 39 casos de dengue comprovado. 4 desses casos de dengue veio de fora. Então, nós temos o mosquito aí a todo vapor, contaminado com o vírus, viu? Lembrando que esse mesmo mosquito transmite outras doenças. Sim, o mosquito da dengue transmite febre amarela, dengue, chikungunya e zika vírus, né? São vários vírus aí que o mosquito transmite. Então, nós falamos à população que qualquer sintoma, dor de cabeça, febre, mancha vermelha na pele, fraqueza, que procura uma unidade de saúde mais próxima e não se automedica em casa. Essa batalha não é sua, é nossa e da população. É, o caso de dengue não é um caso só da Secretaria de Saúde, não é caso só da Prefeitura. Mosquito da dengue é problema de todos nós. Então, todos nós temos que cuidar, todos nós temos que evitar água parada e se tornar um agente de dengue. Tirar 10 minutos do seu tempo aí para dar uma olhada no seu quintal.